A crise econômica que estamos vivendo está acabando com a vida do povo. Bolsonaro trouxe de volta a inflação e o aumento dos preços dos alimentos, do gás de cozinha e dos combustíveis. O sofrimento das famílias está insuportável. Mas junto com Lula, o PCdoB luta pela retomada do desenvolvimento com justiça social e quer a volta dos empregos e o fim da caristia. Coisa de esperança e alegria, o povo vencerá. PCdoB, 100 anos de amor e coragem pelo Brasil.